A Corregedoria da Prefeitura vai investigar a realização de um chá de bebê em um posto de saúde da Zona Sul. A festa teria acontecido durante o horário de atendimento à população. As fotos em uma rede social mostram o que seria a comemoração de um chá de bebê de uma das funcionárias do posto de saúde do Jardim Itapuã, na Zona Sul da cidade. O problema é que a confraternização teria ocorrido durante o horário de atendimento. O fato indignou os moradores, que já reclamam do serviço. Você sai de lá, você vem aqui, chega aqui, você quer dar inalação na criança, só com receita que dá inalação nas crianças. Aí você fica aqui, você fica mais de uma hora esperando atendimento. Chega aqui, eles ficam tudo conversando, não atende você. Atendimento aqui é horrível. É difícil eu vir, porque o meu atendimento quando eu vou é no Paz, Zona Sul, União da Vitória. Porque aqui não tem atendimento. Nem a dona Fátima, que elogiou os funcionários da unidade básica, concorda. Todas as vezes que eu já vim aqui, fui bem atendida, né? Mas esse fato que aconteceu aí é um absurdo, né? A população, o jeito que está, a situação de saúde, precária, né? E chegar, poço fechado, porque tem uma festinha, né? Está muito errado. De acordo com a secretária interina de saúde, Suzana Rodrigues, o fato não teria comprometido o atendimento à população, porque aconteceu depois de uma reunião mensal, que ocorre em todas as unidades de saúde de Londrina. E durante este período, das 11 às 2 da tarde, os postos ficam fechados. Nesta reunião, o que ficamos sabendo é que, após a reunião, tinha uma servidora gestante e que os outros servidores entregaram presentes a essa gestante, como um chá de bebê. Me causou até uma certa surpresa. As reuniões acontecem mesmo, conforme eu disse, mensalmente, mas não com confraternização, e sim com discussão de processo de trabalho. A Secretaria Municipal de Saúde informou que já encaminhou o caso à Corregedoria Geral da Prefeitura de Londrina e vai aguardar o resultado das investigações antes de tomar qualquer providência. A Corregedoria, a partir da documentação que a gente encaminhou, vai instaurar um processo administrativo para apurar os fatos e, se constatado alguma irregularidade, se constatado como irregularidade, os servidores serão responsabilizados pelos seus atos de acordo com o Estatuto do Servidor. Sem querer crucificar o servidor, porque várias variáveis estão sendo analisadas ainda em relação a isso. Mas independente, como diria um amigo, não basta ser, tem que parecer ser. É igual a relação com a esposa em casa, não basta ser fiel, tem que parecer ser fiel, porque senão a guerra é igual. No poder público não é diferente, não basta ser honesto, tem que parecer ser honesto. Mas onde está a desonestidade em um ato como este, o confirmado, a utilização de um espaço público, num horário que deveria estar trabalhando, está no seguinte, no questionamento de muitos em relação à péssima qualidade do serviço de saúde pública no Brasil. A maioria fala o quê? Falta dinheiro. Mas tem uma fatia de pessoas especialistas que analisam os números e falam o seguinte, não se trata só de mais dinheiro, se trata de melhor utilizar o dinheiro que já é aplicado. E daí, entra aí, desde ligar uma luz para atender o povo ou para fazer um chá de bebê. Acender uma lâmpada? Sim, é dinheiro público da saúde que está sendo utilizado para um fim que não, o correto. Gerenciamento de tempo. Gerenciamento de tempo. Quantas pessoas são atendidas? Como elas são atendidas? E daí, entra a corrupção mesmo, que é roubar o dinheiro. Então, quando você utiliza algo público para algo privado, você desvia a finalidade dessa coisa pública, essa também é uma maneira de corrupção, essa também é uma maneira de desvio de dinheiro público. Então, não se trata de uma festinha simples. Pode até ter sido uma festa simples e rápida, mas o que isso representa? Isso representa uma cultura, isso representa uma postura, isso representa a falta de entendimento na hora de separar o que é coisa pública ou o que é coisa privada. E, gente, não é só de dinheiro que estamos falando. Repito, estamos falando do parecer ser. Aí entra a moral. E vamos combinar, não é moralmente correto fazer um chá de bebê num posto de saúde. E não é qualquer posto de saúde, é o posto de saúde de uma saúde falida.